Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Na hora derradeira a gente fica com expectativa de fazer um bom trabalho, uma boa apresentação! E nós enquanto bloco estamos pensando que aumenta cada ano, a gente está crescendo bastante! E a tendência é não chegarmos aqui ano que vem com uma multidão e essa proposta! E como é que ficou? Conseguiram terminar? Fantasias, alegorias, tudo ok para desfile? Fantasias, assim, o carro que nós tínhamos quebrou na saída lá, né? A gente vai ter que tirar para trás! Claro que a gente lamenta e tal, o abre-alas não deu para terminar! Porque a questão de recursos é meio complicada, a gente não teve tempo para fazer! E agora a gente está tentando fazer tudo no chão aqui, trabalhar esse pessoal aí! E nós tínhamos uma baixa legal para o pessoal do camping estar com baile hoje! Já o Santana vinha com 70 pessoas aí, que estaria brilhantando com nós! Então assim, esses percalços que acontecem no dia a dia, é comum! Mas mesmo assim o bloco entra com garra e disposição na avenida? Não, vem com todo, vem com tudo! A gente trabalha mais nessa parte de menino, infantil aí! A gente está tentando fazer uma oficina para tentar trabalhar isso aí desde cedo, né? E essa é a nossa intenção! Nós temos um bloco que é uma oficina de carnaval! Do bloco de samba Unidos de São Miguel! E daí, Thaleson, preparado para entrar na avenida aí, dar um show na avenida? Preparado! Vamos dar o melhor hoje aí! E tu, meu amigo? E o bumbo vai funcionar forte aí? Ah, vamos tocar, vamos meter! Vamos fazer uma pequena demonstração aí, como é que vai ser essa bateria na avenida aí! Vamos lá! E daí, meu amigo? Preparado para entrar na avenida? Ah, temos aí, né? O objetivo do carnaval é brincar! E aí, juntei com a minha turma de músicos aí, vamos brincar, vou levar a alegria para essas pessoas, esquecendo a crise e sambar na avenida! Tudo isso aí, gente! E daí, Darcy, preparado para entrar com essa avenida super lotada aí, na frente da Unidos de São Miguel? Um pouco nervoso, mas vamos lá, né, cara? O cavaco não é fácil, né? Mas mesmo um músico profissional de tanta estrada que nem tu fica nervoso numa hora dessa? Ah, a gente fica com bastante responsabilidade aí na frente, é brincadeira, mas é responsabilidade! E aí, vamos lá!